E aí 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 Vários Team Deathmatch Team Deathmatch Team Deathmatch Team Deathmatch Team Deathmatch Be advised. Hostile Stealth Chopper inbound. Sinicóptero. Caraca, como é que os sinicópteros conseguem me acertar nesse zon ali? Nossa! Morre essa poça de copo! Aaaaah! O cachorro morreu na minha bunda! Aaaaah! 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 Mata-mata Mata-mata em equipe Vou ficar aqui em cima Comperando Atraverso Contacto com os inimigos. Ex-S-1 Goliath está pronto. Enemies down. Enemies in sight. Enemies down. Enemies down. Enemies in sight. Enemies down. Enemies down. Enemies down. Ah, me pegou, me pegou. Contacto com o inimigo. Contacto com o inimigo. Meu Deus, por favor. Matou muito esse inimigo. Contacto com o inimigo. Enemies down. Ready to keep it up. Friendly hunter-killer drone deploy. Enemies in sight. Enemies down. Contacto com o inimigo. Enemies down. Caralho, foi. Caralho, foi. Contacto com o inimigo. Cara, eu quero ver esse bomba aqui. Matou uns 200 juntos. Cara, eu quero ver esse bomba aqui.